Nós vamos falar qual a pior de todas as crenças que com certeza você tem em algum nível todos nós temos em algum nível todos nós temos então primeiro antes de falar qual é essa crença eu quero falar para vocês sobre o que são as crenças né o que são as crenças e como que elas são instaladas onde elas estão então a única forma que a gente tem de sair disso vem é treinando a nossa mente reprogramando a nossa mente é por isso que nós vamos falar de crenças e a mente ela é treinável ela é plástica ela tem ela é a neuroplasticidade já provou isso né então eu vou ajudar vocês a compreender como que as nossas crenças foram instaladas e como que ela é repercute em tudo aquilo que está acontecendo na tua vida que faz com que você destrua a tua vida os teus relacionamentos a tua prosperidade a tua felicidade as tuas amizades então existe uma crença que vibra é a a a dentro dos quatro níveis qual que é o nível o nível de hereditariedade então é a crença que vem com você de vidas passadas que vem de memórias ancestrais que vende é de reencarnação se você acredita se você não acredita memórias ancestrais se você não acredita vem no teu dna alguma coisa você tem que acreditar ou você acredita em reencarnação ou em memórias ancestrais na verdade é a mesma coisa então beleza a crença vem no teu dna a crença ela está no nível consciente ela está no nível inconsciente e ela está no nível cósmico então ela é a pior crença de todas porque porque ela atua nos quatro níveis mentais pré-consciente consciente inconsciente superior então essa crença quando vocês estão com ela vibrando em algum nível ela está vibrando se ela não está no inconsciente ela tá no consciente se ela não está ela está na mente coletiva que é o superior e de uma certa forma ela te afeta então essa é a pior crença de todas então antes de descobrir qual é a crença porque saber qual que ela é não vai responder nada você não vai mudar nada dentro de você porque não faz nenhum sentido o que você precisa entender é como que ele atua na tua vida é como que ele está te destruindo e aquilo que está te destruindo para falar a verdade nem precisa de nome você só precisa saber o que é o que é que está destruindo a tua vida o importante é você entender assim ó a nossa mente dentro do meu método ou livres quantum hertz ele é dividido em três etapas a etapa da mente consciente a mente inconsciente ea mente superior então todo o meu meu ensinamento é todo tudo aquilo que eu te ensinar ela vai estar trabalhando com alinhamento mental o alinhamento vibracional no meu método é o alinhamento de mente consciente mente inconsciente ea mente cósmica então vamos entender aonde estão as crenças no caso a pior a pior de todas as crenças ela vibra nos três níveis ela vibra no nível consciente dos quatro níveis então é olha só eu falei de três níveis só que nós temos o pré-consciente então eu sempre vou falar dos três níveis mas existem mais mentes existem várias outras mentes existe a mente oculta existe a mente superior super consciente supra consciente mente divina mas nesse caso essa crença a pior de todas as crenças que com certeza você tem ela atua nos quatro níveis o que é os quatro níveis pré-consciente então nós temos o pré-consciente o consciente inconsciente e a mente cósmica mente superior aqui nessa explicação que eu estou dando porque nós temos várias outras e quando você tem a compreensão disso é que você consegue fazer essa mudança rápida então nós temos crenças inconscientes que podem criar miséria emocional por exemplo e essa crença atua na miséria emocional miséria emocional se leva a escassez a a miséria de amor nos relacionamentos afeto enfim principalmente vai afetar o teu profissional então vamos entender primeiro até os seus sete anos de idade até os sete aninhos você não tem mente consciente então lá dentro do aula com criação isso é uma aula de aula com criação dentro do meu treinamento ou com criação de sonhos e metas você tem oito horas só em cima desse conteúdo então eu vou trazer uma explicação rápida aqui breve apenas para chegar aonde na explicação que eu quero então até os teus sete anos de idade imagina que você nasceu e até os sete anos é a mente consciente você não tem é a mente consciente que é a mente que tem consciência do que está acontecendo é a mente racional é a mente que pensa é a mente que raciocina é a mente que tem consciência de que se você colocar a mão no fogo vai doer vai se machucar vai se queimar o inconsciente não tem noção disso ele é um piloto automático né então é a mente consciente até os sete aninhos de idade não tem é por isso que você precisa é cuidar da criança porque ela vai cair do degrau ela não tem consciência que ela pode cair do degrau e se machucar porque a mente que dá ela né esse start de perigo não existe então a criança colocaria a mão no fogo na chaleira quente na panela quente porque a mente que vai dar para ela noção de perigo que é o racional não existe e não foi com que não foi criada ainda não é a mente inconsciente ainda não está formada e é por isso que é até os sete anos de idade é um período que praticamente oi 90 por cento 80 a 90 por cento é de toda a personalidade da criança está formada claro que a gente tem a mente cósmica também mas vamos deixar de lado agora então a criança ela só tem a mente inconsciente agora vamos entender qual a função do inconsciente a função da mente inconsciente que talvez vocês conheçam como subconsciente por que que no meu no meu método eu chamo de inconsciente porque os meus estudos vem da linha da psicologia para nós para a nossa linha de estudo inconsciente e subconsciente a mesma coisa entenderam então ele é a mesma coisa e é para quem vem de joseph murphy do poder do subconsciente então uso o nome subconsciente porém é a mesma mente para a minha linha de estudo quando eu falo inconsciente eu estou falando de subconsciente e eu estou explicando isso para que vocês possam se localizar e a mente de vocês não causar uma confusão mental então eu não uso o nome subconsciente eu uso inconsciente mas para você fazer um download mental é a mesma mente então vamos imaginar que até os sete anos de idade você só tem a mente inconsciente subconsciente ok então significa aquilo que você viu aquilo que você ouviu aquilo que você saboreou aquilo que você sentiu que você tocou aquilo que você sentiu por exemplo um medo uma alegria uma euforia tudo que foi armazenado com alto impacto emocional todas essas coisas por exemplo é talvez uma surpresa que para você foi nossa que incrível um medo que você passou um acidente alguma coisa tudo isso ficou gravado no inconsciente como memórias essas memórias elas se dividem em traumas em crenças informações em memórias e assim muitas coisas então pensa o seguinte tudo aquilo que você é hoje com 30 com 20 com 40 anos tudo aquilo que como você se comporta hoje o que você gosta o que você teme tudo tudo aquilo que você é hoje foi programado até os seus sete anos idade tudo então se você sentiu rejeitado abandonado se você ouviu 500 não então você queria comer um salgadinho você queria comer um picolé você queria uma roupa nova você queria um estojo legal um caderno pra aula tudo isso você foi não não podemos não tem dinheiro não não podemos não tem dinheiro tudo isso que foi acontecendo na tua vida é foram criando os programas os programas é como você vai se comportar hoje na tua vida então de repente de tanto ouvir não você entendeu que a vida era difícil que você não quer ter sucesso que você nunca conseguir prosperar faz sentido que eu estou falando então olha só onde eu tô te levando para você entender a didática do conhecimento até o teu sete anos de idade você não tem mente consciente qual a função da mente consciente é o racional você já vai entender bem com outros exemplos você só tem o inconsciente o inconsciente é o emocional então toda a linguagem pelo qual você foi educado que criou o programa de quem você é hoje o programa de quem você é hoje o sistema como você age como você se comporta diante da crise corta postura diante da do do vírus correta a postura todas as tuas posturas não é a postura do mundo é uma postura individual tua é um comportamento individual teu cada pessoa diante do que está acontecendo ela vai se comportar de uma forma o comportamento dela está relacionado as crenças dela então por exemplo se durante a tua infância você ouvia é o tempo todo coisas como medo coisas como insegurança passou por insegurança passou por é por falência sei lá as coisas que você passou é a forma como hoje você vai se comportar então vão fazer esse download de novo até os sete anos tudo aquilo que você viu teu pai fazendo com a tua mãe os teus avós a tua mãe você entendeu que isso era correto que isso era uma verdade que era assim que funcionava a vida até os sete anos tudo que você ouviu você acreditou com uma verdade não acreditei acreditou sim que você não é um extraterrestre todas as pessoas sobre a face da terra se não tem mente consciente e você já vai entendendo de quero te levar acreditou sim porque a função do inconsciente não é questionar é dizer seja feita a vossa vontade então funciona desse jeito para todas as pessoas sobre a face da terra e você não é diferente de ninguém nem eu sou nem eu e nem ninguém então é assim que funciona com todas as pessoas salvo nenhuma exceção salvo nenhuma exceção sobre a face da terra talvez a exceção é que ao longo da evolução humana talvez para as últimas gerações não é mais até os sete anos talvez seja cinco seis de qualquer forma considera que até os sete anos de idade conforme dados você foi programando a tua vida sem questionar a absolutamente nada então imagina aquilo que você ouviu porque você não presta porque você faz tudo errado porque eu não te aguento mais porque você vai sofrer muito tudo aquilo que você ouviu você acreditou com uma verdade e hoje você se comporta dessa forma você não presta você não vale nada o que que os meus pais fizeram comigo então espera que eu vou te dizer que os meus pais eram com você os teus pais fizeram o melhor que eles sabiam fazer se nem você sabia o que eu estou falando como que eles iriam saber então está tudo certo a vida é perfeita como ela é porque se você tivesse que ter uma outra história história você teria tido se você não tivesse autorização de passar pela história que você passou autorização de quem Elaine dos teus mentores dos teus mestres do acordo encarnatório que você fez nessa vida se você não tivesse autorização você não teria passado por aquilo que você passou bingo ok então agora para de ficar chorando para ficar se otimizando e vai contar a história uma nova história sobre a tua vida